Música Os animais trazem alegria para o dia a dia e são companheiros inestimáveis. Mas a decisão de ter um bichinho precisa ser responsável. O filhotinho vai crescer e precisar de mais cuidados. Na Unidade de Saúde Animal Vitória, na Lomba do Pinheiro, há 65 cães resgatados do abandono. Por meio do projeto Me Adota, eles estão disponíveis para encontrar um novo lar. Todos os animais que estão disponíveis para adoção já tomaram todas as doses de vacina. Os filhotes a gente só doa depois de eles completarem a vacinação e serem castrados. Eles ficam disponíveis para adoção. São castrados, desverminados e microchipados. Alguns já estão no abrigo há bastante tempo. Outros, especialmente os filhotes, que podem ser adotados apenas aos quatro meses, logo são escolhidos. O futuro tutor deve levar documento de identidade e comprovante de endereço e ainda passa por uma entrevista. A gente conversa tudo para não fazer aquela adoção no instinto, na surpresa. Para eles terem consciência dos cuidados veterinários, dos gastos, dos custos, de quando for viajar, se tem com quem deixar o animal ou levar o animal junto. Em média, são cerca de 10 adoções por mês e um número muito maior de bichinhos chegando. Por isso, se você pensa em ter um cachorrinho, considere também os mais velhinhos. A unidade Vitória fica na estrada Bérico José Bernardes, 3489, e fica aberta das nove da manhã ao meio-dia e da uma e meia da tarde às cinco, de segunda à sexta-feira. O sol predomina na maior parte do estado nesta segunda-feira, com períodos de céu claro e temperaturas elevadas durante a tarde, especialmente no oeste e no noroeste. No entanto, o tempo seco dará lugar à instabilidade a partir de amanhã. Em algumas regiões, como na fronteira com o Uruguai, devem ocorrer pancadas de chuva já na noite de hoje. Na capital, a temperatura sobe um pouco em relação ao domingo, mas não chove. Com ventos de fracos a moderados, os termômetros ficam entre 15 e 31 graus. Em Jaguarão, no sul do estado, a mínima foi de 16 e a máxima chega aos 25. Já em 3 de maio, na região noroeste, a temperatura fica entre 19 e 32 graus. Não tem como negar, as palavras desconto e promoção mexem com as pessoas. Black Friday, data que teve origem lá nos Estados Unidos e que os brasileiros gostaram e decidiram adotar. Isso era uma data aqui nos Estados Unidos. Eles faziam uma espécie de liquidação de todos os estoques, porque, na verdade, lá é o contrário daqui. Nós estamos chegando no verão e eles, na verdade, estão chegando no inverno. Então, quando estavam chegando no inverno, eles faziam uma promoção especial, próximo da data do dia da ação de graças, que é o Thanksgiving. Então, eles faziam esse dia, basicamente, que é um dia, no dia da ação de graças nos Estados Unidos, eles praticamente param. Então, no dia seguinte, fazem uma grande liquidação para atrair o público de volta para o comércio e se livrar daqueles estoques que estão parados nas lojas. Se a hora é de descontos, o comércio e lojas online estão se preparando para a data. Nesta loja, no centro de Lajado, descontos começaram já no início do mês de novembro. Dia 1º de novembro, a gente já começa com o Esquenta Black. Já para chamar o pessoal, o público mesmo, para aproveitar as ofertas durante o mês inteiro e garantir a venda também durante o mês inteiro. E daí, na última quinzena do mês, a gente já vem com ofertas mais agressivas. E no dia 29 e 30 mesmo, que é o Black de Fato, com as ofertas agressivas mesmo, para ter fila na frente da loja. Segundo a gerente, clientes podem esperar preços vantajosos no dia 29. É desconto mesmo, que nem um produto de R$ 100,00 pela metade do preço, ou com 70% de desconto. Então, não é a ilusão, é o desconto mesmo. É o produto daquele dia a dia que o cliente vem e compra, procura, com um preço bem menor. Data esperada e que pode gerar grande procura. Obviamente, como tem descontos, e alguns descontos realmente vantajosos, as pessoas vão às compras, ou algumas até esperam essa data para aproveitar e comprar algum item que necessitem. Então, realmente é uma data de muita venda, porque acaba gerando uma expectativa de fazer uma boa compra, de conseguir comprar aquele produto que deseja por um preço mais vantajoso. E todo mundo gosta de gastar um pouco menos. Faz uns três anos que o cliente é fiel na data. Na última sexta-feira do mês de novembro, ele vem e procura mesmo as ofertas. Então, é fila, o pessoal, que às vezes clientes que não compram sempre na loja, eles vêm para aproveitar as ofertas também. Mas o cliente deve ficar atento, pesquisar antes para saber se o desconto vale a pena e se as compras cabem no orçamento. O consumidor também não deve se entusiasmar demais e acabar gastando o que não tem, né? Porque até chega no fim do ano, tem todas as festas de fim de ano, chega o início do ano, tem aquelas contas do início do ano. Então, é bom sempre ter o dinheiro guardado para fazer as compras. Comprar à vista sempre é a melhor opção. Quem compra à vista, compra mais, compra melhor, compra com mais calma, compra o produto que realmente deseja. Não é pressionado por uma série de inconvenientes que a gente tem quando não tem dinheiro. Eu estou aqui no Colégio Marista Roque, em Cachoeira do Sul, onde eu converso com o professor Christian Matos. Ele é professor de filosofia e está orientando uma dupla de meninas que estão já no ensino médio para falar a respeito da origem e do fortalecimento da cultura afro-brasileira. E elas falarão sobre isso fazendo bonecas abaiome. É isso mesmo, professor? Isso mesmo. Saiu de uma vontade delas mesmo, a partir das aulas. Elas investigando isso, inclusive falaram que a mãe delas contou essa história para elas, elas se motivaram a trazer um pouco dessa cultura para cá. E como professor, eu acabo mediando esse aspecto da pesquisa, né? Aproveitar esse desenvolvimento, essa motivação que elas tiveram para que elas possam aprofundar cientificamente essa pesquisa na cultura afro-brasileira. A motivação das meninas a que se refere o professor tem uma ligação estreita com a história das bonecas abaiome. A história das bonequinhas tem um significado poderoso na construção da identidade afro-brasileira, mas se tornou também um símbolo de amor e pode nos ensinar muito sobre formas de compartilhar esse sentimento com alguém. Daí o sentimento de que a história passou de mãe para filhas. Conhecimento de fazer por causa da minha mãe, que é professora, já me ensinou sobre, através de uma oficina que nós montamos com o auxílio do professor Christian. É, o protagonismo, ele está na boca do povo, né? Essa ideia para favorecer essa motivação dos estudantes mesmo. Isso tem na academia uma tentativa de não trazer o que é chamado de imperialismo cultural, ou seja, aquele imperialismo que vem dos mais velhos e colocam sobre as novas gerações. Então, o protagonismo, ele espera um pouco essas novas ideias, de talvez de uma geração da qual a gente não pode participar dessas motivações, são deles, são desafios novos, desafios postos à idade deles, em que a gente vai utilizar ou trazer as ferramentas propícias para que eles possam desenvolver ou resolver os problemas que eles estão enfrentando na geração deles. Duas versões são contadas sobre a criação dessas bonecas de tecido preto e sem costura. Em ambas, o afeto se torna um sinal de resistência. As bonecas abaiome, que na língua iorubá significa encontro precioso ou meu presente, se tornaram objetos de oficina de artesanato em vários lugares do país. Ao chegar ao Brasil, as famílias e os grupos étnicos eram separados, a fim de desfazer os laços do povo africano com suas origens. As abaiomes seriam, então, um presente simples, feito pelas mães escravizadas, com pedaços de suas roupas para que os filhos não se sentissem abandonados. Quando se fala da abaiome, uma das referências é a artesã Lena Martins de São Luís, no Maranhão. Ela é protagonista da segunda versão sobre a confecção das bonecas pretas e sem costura. Foi no final dos anos 80 que ela sentiu a necessidade de criar bonecas negras em busca de sua própria identidade. Ela tem justamente essa necessidade de desmistificar que o dia 20 de novembro serve só para trazer a história de sofrimento, de tristeza, de incapacidade da população negra e mostrar que a gente também tem uma filosofia africana que prega muito o amor. E a abaiome é um desses casos. Seria uma forma lúdica de nós mostrarmos como a cultura negra tem uma influência forte e pode servir também como um dos auxiliares para o aprendizado. Já conhecia a história das abaiomes? Na verdade, eu acho que o aprofundamento foi agora nas últimas pesquisas, junto com elas. Também tive que me apropriar, mas antes não conhecia. Tu já conhecia uma boneca abaiome? Já conhecia através da minha mãe, que é professora. Ela já ensinou para os seus alunos em creches e escolas municipais e ela me ensinou. E a Débora, principalmente, por ter um embasamento cultural maior do que o meu. É uma maneira de mostrar realmente, de trazer essa representatividade, de trazer o conhecimento da minha cultura, do meu passado para as outras pessoas. Ser uma forma de ensinar, trazer essa didática que muitas vezes não é representada. É muito importante, inclusive, para trabalhar a questão da empatia, a alteridade, o reconhecimento do outro. A partir de uma cultura em que a gente faz parte da construção histórica do Brasil, só que a gente tem poucos livros escritos sobre isso. Inclusive, foi um grande desafio encontrar alguns artigos sobre a própria produção das bonecas. Então, de certo modo, elas estão inovando, trazendo novas referências, inclusive científicas, sobre algo que elas mesmas gostaram de desenvolver ou gostam de desenvolver. Legenda Adriana Zanotto